Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente vai estar jogando o Power Rush Simulator Aquela coisinha de ficar limpando, tá ligado? Vamos ver qual é desse jogo aqui no Rafa Joga Mas antes de mais nada, vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal do Rafão Se você ainda não for inscrito, tem uma playlist exclusiva de Rafa Joga, um jogo diferente a cada jogada Com um jogo diferente por jogo, enfim, tem um jogo diferente sempre, tá? É isso que eu queria dizer pra vocês Nunca vai ser repetir, às vezes o Rafão pode fazer uma série, alguma coisa assim Se vocês gostarem muito, né? Mas me segue também no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ Tá na descrição também e tem a lojinha na Amazon, se vocês quiserem comprar videogame barato Se você tá ligado, aqueles periféricos bolados, tipo aqui ó, da DAS, link na descrição Enfim, dito isso, né? Já dito isso, já vou aqui, ó, mano, já vamos jogar Já vamos meter ele aqui, ó, Power Rush Simulator, beleza? Carreira Não sei, mano, continuar, trabalho bônus, jogo livre, modo desafio Caraca, mano, vamos continuar, né? A gente tem que limpar um quintal, mano E é isso, mano, deixa muito like aí, vamos ver qual é a do joguinho, né? Zozinho Mas ali, ó, WSD, 1, 2, 3, bocal, ESC, levantar, abaixar C, modo mira, correr, andar, mostrar o xg no tab Oi, ai Dá pra trocar o bocal, ó Só que daí, não limpa muito bem, né? Ó, porque tem uns blocais que só... O pônei é muito forte, tá ligado? Cara, esse aqui é muito bom, véi Olha isso Caraca, moleque Ó, Vral Mano, quem é que deixa a casa podre, assim? Essa é a minha primeira pergunta, né? Quer sujeira ainda? Ó, limpou Ó, limpou Caraca, moleque Limpei o pau Caraca, mano, vai dar um trabalho Olha a diferença do chão embaixo dela Você tá maluco? Vamos mudar o bocal É, não faz nem cócega no chão É, o Mabou no... Que no chão Que é muito... Olha isso, mano Tá muito encardido o chão Você tá maluco Não dá, mano Não dá Pô, a cadeirinha Devia dar pra lavar, hein? Olha aí, olha aí Não é que deu? Deve pegar mais rápido, né? Cara, mas é um jogo assim Como é que eu vou dizer pra vocês? Vou até baixar aqui, mano Não sei se tá muito alto Calma lá Opa Perdi o jogo Aí Olha aí Olha a malandragem Olha a malandragem Olha a malandragem Ô, na moral Por baixo é sacanagem Ô, na moral Sujo por baixo Já é sacanagem Muita sacanagem Ó, mas pelo menos Dá pra limpar bem, né? Cara, é muito específico Esse jogo Os psicopatas de plantão, né? Pior que se faltar Uma partezinha Já não dá, tá ligado? Eu ia perguntar Como é que eu ia lavar Isso aqui por cima Mas já respondeu Cara, eu preciso saber Aí Eu juro que eu ia perguntar isso Como é que eu vou lavar de lado Tá ligado? Caraca, mano Tem tudo isso pra limpar Olha isso, moleque Tô perguntando Se eu trabalho com moto Já Meu Deus Toma lá Eu vi um visual Cara, não é possível Alguém deixar a casa Chegar nesse nível Tudo Tchau 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 Calma lá, calma lá Tem vários tipos aqui, mas Pra nossa alegria só temos um É molhado ou é sujo? Eu não sei Esse aqui é o poder máximo da arma Olha isso, moleque Rural Pena que eu tô fazendo, mas beleza Olha isso, papai Eu tô vendo que tem pedra Aqui, ó, no meio da ferrugem Sei lá o que que é isso aqui Ó, embaixo disso aqui tem pedra, tá gente Ó, tá vendo? Tem uns lugares aqui, ó Que não vai sair Ó, daí a gente vai ter que vir o quê? Ó, pra sair a ferrugem, ó Cara, é muito trabalho Tinha um negócio pra limpar lá embaixo, tá ligado? Nunca que eu ia ver Olha isso, moleque Usando todo o The Power aqui Todo o poder da limpeza Eu nem sei pra onde começa, na verdade É muita coisa pra limpar Uma sujeira encrostada aqui Que eu vou te contar, hein Caraca, gastando a água do mundo, gente Não desperdice em água assim, tá? Tá, vamos lá O que que faltou ali, mano? Ó, limpou Limpei Aqui não deu o tchan 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 ainda, não Por que que não deu o tchan tchan aqui? O que que falta limpar aqui? Oi Bah, galera É do mal aqui, hein Eles botam até A sujeirinha aqui embaixo, ó Olha ali pro cara Não conseguir limpar mesmo Agora foi Caraca, mano Os caras são mal, hein Ó Olha onde é que eles botam pro cara O cara se ferrar já Eu quase vou com esse negócio aqui Calma lá, calma lá Gente, vai deixando o like Isso aqui, gente Por incrível que pareça É muito relaxante Olha aí, ó Vral Ó Bonitamente Eu sempre aperto o botão errado aqui Mas beleza A gente aproveita As pedras vão aparecer Nossa senhora Cara O que que eu vou dizer pra vocês, galera Deixa o like aí Segue a gente no Instagram Vocês viram que a limpeza aqui é pesada Ó Depois eu vou ter que vir com outro tipo E limpar essa parte aqui, moleque Ou seja É praticamente duas partes de limpeza Ó Essas partes manchadas Meio manchadas aí Não adianta passar 10 mil vezes, tá Olha aí, ó Ivral Ivran 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 Aqui já é um bocalzinho mais, ó Ó Tá vendo? Pra poder tirar Se não, literalmente, não sai Caraca, moleque O cara é bom de limpeza, hein Ó, pelo menos Pô, eu ia falar Acabou a água Meu, meu Caraca, eu sempre aperto No botão errado, velho Cara, parece ser brincadeira Mas é muito bom jogar isso aqui É muito Como é que é a palavra? Gratificante Esse é gratificante a palavra É muito bom, velho Tu vê tudo limpinho, tá ligado? Só o barulho da água Daí tu controla, né Tu mexe Mas o barulho da água é meio irritante Depois de jogar quase 20 minutos aqui Olha, olha Já limpei todo um cordão Tipo, vai de ti, tá ligado? Tu quer limpar os trilhos Tu quer limpar o quê primeiro? Uma coisa maior Uma coisa menor Quer fazer igual eu aqui Meter o louco e Pra tudo que é lado E o bom é que dá o barulhinho Quando tá limpo, né Então Então meio que tu sabe Ó, tá limpa essa parte Essa parte ainda não está limpa Caraca, mano Tá preto? O que é que é a churrasqueira? Olha as marca de De tênis Ah, vou limpar a churrasqueira E vamos encerrar, galera Tá podre isso aqui, hein Que é muita coisa pra limpar Eu tenho certeza que a gente Não vai ter paciência Pra limpar tudo, não No caso, eu não vou ter paciência, né E nem vocês pra ver também, mano Que porra Mas olha que gratificante, ó Podre Podre O pior que os negócios é sujar até dentro, véi Me impressiono com isso, véi O grau de De detalhe de sujeira Ó Ali dentro mostrou que tá branco não, né Tá limpo O branco tá meio difícil Olha aí, ó Tá limpo Porque branco O branco é meio difícil, né Olha aí Tá quase Pelo menos o bagulho de churrasco Tá quase Nossa senhora Prus Olha, isso aqui não sai, mano O que não sai O que a gente tem que fazer A gente aperta aqui, ó E muda o bocal, ó Ó, viu Tem umas coisas que não sai, moleque Agora foi? A questão é essa Foi tudo? Limpei? Ó, já tô vendo umas crostas que não vão sair, ó Troca o bocal E esse canto aqui Olha a diferença, moleque Que a gente conseguiu deixar isso aqui, galera 21 minutos jogando isso aqui, hein Não é pra amador, moleque Eu só esqueci onde é que eu Eu aperto pra Pra ver a sujeira Pedra, madeira Ah, legal que mostra, ó Pedra, madeira Olha isso Nossa senhora, papai Cara, é muita sujeira, mano Vamos deixar Vamos deixar novos aqui Olha as correntes, coitada Já tá brilhando agora Pobre corrente Pobre pau Cara, é outra casa É outro sofá, tá ligado? Vai nascer aqui Eu falei que ia ser o último, né Já tô me arrependendo, mano Cara, o cara passa o dia todo aqui Tranquilamente nesse jogo Tipo, olha isso Dá pra ver o teto agora Caraca, mano Tem um carrinho pra limpar ainda Meu Deus Cara, mano Mas é muita sujeira Olha esse sofá Eu tô impressionado Quem senta nesse sofá Ou não senta no caso, né Porque tá podre Cara, é profissional, velho Nossa senhora Vamos lá Calma, calma Cara, eu acredito que eu me empolguei Me empolguei um pouquinho nesse jogo Confesso Esse cara é muito relaxante, velho Por simplesmente Parar e limpar os negócios Olha isso, moleque Na moral Quem inventou esse jogo Tá de parabéns Ó, ó Olha o sofá Limpo Tem uns negócios Que não sai, velho Ou não quer sair também, né Não sei Meu Deus Ainda faltava a parte do sofá, cara Aí, ó Limpei toda a estrutura Pelo menos a parte de cima A dos cantos, né Não dá pra ir pro sofá, não Tá, eu vou ter que vir pra cá E fazer assim ainda, ó Você tá maluco Pô, na moral Tem uns cantos ali Que parece que não vai sair, velho Agora a gente vai ir vindo, ó Opa Tá, beleza Beleza Olha isso, papai Cara Enfim, gente Já joguei demais isso aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que o som não tenha ficado ruim E é isso Valeu Deixa o like Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes E é isso aí, mano Bora ver a playlist Rafa Joga Que tem um jogo diferente Em cada episódio Então valeu Falouzinho E é isso aí